Toma pau, 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 pau Que pogade na moral, é do, é do, zido mal Que pogade na moral Toma pau, 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 pau Que pogade na moral, é do, é do, zido mal Que pogade na moral Eu tô fim mal, de namorar, eu tô fim mal Eu tô fim mal, de namorar, eu tô fim mal Prefiro o meu copal do que a linha, só na mão Prefiro o meu copal do que a linha, só na mão Eu tô fim...